Se conseguir mergulhar, pelo tempo que a gente está tomando, é seguro, hein? É que aqui a gente não vai conseguir correr muito, você vê, a gente está bem devagar. É lá, ó, só seguir. Nossa! Eu conheço de barco lá de lá, lá de cá. Eu conheço de barco lá de lá.